Música A segunda audiência pública sobre o plano plurianual de Goiânia foi realizada nesta segunda-feira, 30 de outubro, na Câmara Municipal. Participaram vereadores, assessores de gabinete e técnicos da Secretaria Municipal de Finanças. O PPA 2018-2021 tem 69 programas e 169 ações de governo. As propostas são orientadas por quatro eixos. Aprimoramento da arrecadação, sem aumento de impostos, elevação dos repasses federais, contenção de gastos e renegociação da dívida pública do município. Relator do PPA na comissão mista, o vereador Wellington Peixoto informou que o prazo para apresentação de emendas ao plano, que se encerraria nesta terça-feira, foi prorrogado até 6 de novembro. A Secretaria de Finanças disponibilizou seus técnicos para que na quarta-feira, no dia 1º, fique aqui na campa, tirar as dúvidas que ainda restam, ajudar na elaboração das emendas. Então nós prorrogamos, era até o dia 31 para acatar as emendas, agora vai ser até o dia 6. E diante dessa disponibilidade dos técnicos da finança, acredito que nessa questão desse ano do PPA, todas as dúvidas serão retiradas e teremos uma apresentação mais coerente e dentro daquilo que se pode ser apresentado. A Secretaria de Finanças